Olá, boa tarde! Hoje, excepcionalmente hoje, o Gazeta Entrevista vai ser gravado. Nós já fizemos esse pacto. Nos dias que a seleção brasileira joga, a gente faz uma edição gravada em respeito às pessoas que integram aqui a equipe. Afinal de contas, apesar de ter alguns famerins, flamenguistas, o pessoal também tem direito a... tem São Paulino, o pessoal tem direito também a assistir ao jogo da seleção. Então, em função disso, eu me desculpo com você, porque você não vai poder fazer intervenções com as suas perguntas, porque o programa está sendo gravado, correto? Então, eu peço essa desculpa, mas o assunto aqui é da maior importância, porque nós vamos falar a respeito de saúde coletiva. E quem vem conversar conosco é o Leandro Siqueira. O Leandro é diretor de Vigilância em Saúde de Rio Branco. Leandro, primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade em nos atender. Você, tão logo foi feito o convite, você prontamente aceitou. Eu sei que a sua agenda é aperreada. Hoje é um dia especial, né, que é o dia que... é o mês de conscientização de combate ao HIV. Eu queria, enfim, reforçar o agradecimento de toda a equipe por você ter aceitado, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite em nome de toda a equipe da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria. Então, muito obrigado. Estamos aqui para falar de saúde pública, mostrar nosso trabalho que estamos fazendo em prol da população de Rio Branco, público, mostrar nossas atividades, mostrar o que temos e o que temos que fazer para que a nossa saúde esteja sempre em primeiro lugar. Bom, primeiro, já que você está aí vestindo a camisa, literalmente, eu queria que você falasse como é que está o quadro em relação ao HIV aqui em Rio Branco. Estamos mal ou estamos dentro de uma média? Como é que está a fotografia? Então, dia 1º de dezembro, nós celebramos, né, o Dia Mundial da Luta e da Conscientização contra o HIV e, em relação ao número de casos aqui em Rio Branco, nós estamos dentro da média que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Só que nós temos que ficar alerta à nossa população, porque nós temos os testes nas nossas unidades, nós temos nossas equipes, nossos enfermeiros estão disponíveis para atender, mas a nossa população precisa buscar e fazer esse teste, que nós sempre falamos, né, é rápido, gratuito e de qualidade. Então, nós temos que incentivar a população a buscar as unidades, fazer a testagem, porque se a gente consegue testar, a gente consegue fazer o tratamento precoce e evita com que esses pacientes tenham até outros problemas associados a outras infecções. Mas, então quer dizer que nós estamos dentro de uma média, isso muito me surpreende, porque a ideia que eu tenho é de que a rapaziada, sabe, que tirou da agenda aquela preocupação com o uso de preservativo, a coisa está meio sambada, Leandro. As campanhas que o Ministério da Saúde emplacava, me parece que deu uma enfraquecida. Que avaliação que você faz? Estarmos dentro de uma média, não é, não te surpreende, não? Porque eu pensava que a coisa estava bem pior. Depende muito quando a gente avalia por tipo de agravo. Então, quando a gente compara HIV com sífilis, sífilis nós temos um aumento de casos muito grande. Já com HIV, nós temos uma média de casos que, para a população, quando a gente compara com a população de Rio Branco, nós estamos no padrão. Mas, para sífilis, nós temos muitos casos de sífilis. Aí, sim, é preocupante. Mas, para HIV, nós estamos bem. Pois é. Só para você ver, né? Quando o número de casos de sífilis aumenta, isso significa que a rapaziada não está usando preservativo, por exemplo. Principalmente quando a gente pega o nosso boletim epidemiológico da vigilância, que a gente compara com outros estados também, a gente observa que é esse público que está saindo do ensino médio que tem o maior número de casos confirmados e registrados. É tanto que a nossa equipe de educação e comunicação e saúde da prefeitura está trabalhando nas escolas. Nós tivemos a campanha da sífilis e agora nós estamos intensificando essas ações com a campanha do HIV para orientar sobre essas infecções sexualmente transmissíveis. Porque quando a gente faz uma palestra, a gente observa que os nossos jovens, eles não têm conhecimento suficiente para que a gente possa controlar a disseminação dessas doenças. Então, se a gente investe em educação e comunicação e saúde, nós vamos ter uma resposta tanto a curto, médio e longo prazo, que é esse o nosso objetivo. Leandro, um outro problema que eu acho que também é uma junção de omissões, né? Sobretudo do governo federal. E irresponsabilidades nossas, como pais, que é o problema, o fantasma do retorno da poliomielite, por exemplo. Queria que você falasse para os nossos telespectadores como é que isso está aqui em Rio Branco. A poliomielite é de preocupação mundial, nós sabemos, porque nós estamos a nível das Américas, nossa cobertura vacinal está muito baixa. E quando a gente vem estratificando por país e por município, no Brasil, a nossa situação também, ela é muito caótica, muito complicada, porque a nossa cobertura vacinal está baixa. E aqui no estado do Acre não é diferente. E no município de Rio Branco, por mais que as nossas equipes, e vocês veem que nós estamos nas escolas, nós estamos fazendo campanha noturna, nós estamos com as nossas unidades de saúde abertas, mas mesmo assim, a nossa cobertura continua baixa. O nosso público que a gente deveria manter, a caderneta atualizada, está muito baixo. Nós estamos abaixo de 70% do nosso percentual, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, é acima de 95%. Então, isso é preocupante. E a gente pede até que os pais procurem as unidades de saúde, verifiquem a sua carteira, do seu filho, para ver se precisa ou não tomar a dose no tempo certo, porque a gente precisa imunizar no período certo. Leandro, você participa de discussões nacionais, regionais. O que que vocês, que são profissionais especializados na área, o que que vocês avaliam em relação a essa regressão? Eu estou me referindo à questão da cobertura vacinal. Por que que nós ficamos assim? Qual é o olhar que vocês têm quando vocês se reúnem? Então, existem muitas histórias, né? Uma delas são as fake news, que isso foi se prolongando com o tempo e fez com que as pessoas esquecessem tudo aquilo que a gente viveu no passado. Como, por exemplo, nós tivemos períodos quando nós tínhamos polimielite no Brasil. Eu não era nascido na época, mas quem tiver a oportunidade de ler o livro A História das Vacinas pode ler essa história melhor, que nós tínhamos mais de mil casos de crianças com polio por dia, registrados por dia. Então, só que com o tempo as pessoas foram esquecendo, essas doenças foram caindo no esquecimento, como a polio, sarampo, outras doenças imunopreveníveis. E com as fake news, com os movimentos antivacina, isso prejudica muito essas campanhas. Olha, por exemplo, eu tive vários amigos, quando era pequeno e até adolescência, vários amigos com paralisia infantil. Já os meus filhos, não. Não sabem o que é, né? Exato. Mas isso é um perigo, né? É um perigo. Porque dá a impressão de que não existe mais a doença, então não é preciso mais... Não existe mais a doença. E uma das limitações que a gente observa, a nível de Brasil, é que a gente não está passando isso também para o público nas escolas. Então, nossos alunos de ensino médio, de ensino fundamental, eles não estão conhecendo essa história do que a gente já viveu em outros momentos. Pois é. Então, a gente está cometendo... Um erro. Um erro de que essas doenças cheguem novamente, como aconteceu com o sarampo, né? Que a gente tinha eliminado, mas infelizmente por ter caído no esquecimento e a população não ter se vacinado, a gente teve o retorno do sarampo aqui no Brasil. Você alimenta alguma expectativa de que o Ministério da Saúde vai mudar de conduta, vai mudar de perfil? Você acha que agora é possível ter alguma esperança de que esse quadro mude? Eu faço parte da equipe de jovens pesquisadores da Fiocruz lá, na nossa área de medicina tropical. Eu estive agora no Congresso de Medicina Tropical em Belém e nós vamos ter algumas novidades, que eu acho que agora a partir do dia 20 de dezembro a gente já começa com algumas novidades, que a gente vai investir muito em educação e saúde e nós vamos ter meio que uma volta do Zé Gotinha, que vai ser uma novidade que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Para que a gente possa acelerar essas coberturas vacinais, trazer a população de volta e fazer com que a população entenda a importância de se vacinar. Pois é, porque os nossos pais, eles não vacilavam em relação à importância da vacina contra a polio. Aí já em relação, por exemplo, à Covid, a vacina contra a Covid, a postura já não é a mesma. Mas já esse mesmo pai que não vacilava em levar para tomar a vacina contra a paralisia infantil, alguns deles não, já não levam para a Covid. É, isso é muito preocupante, muito mesmo. E temos muitas histórias, né? Para se a gente for contar a história, a gente vê que essa é uma história muito complicada, porque eu conheço pessoas que tiveram polio e hoje, se a gente perguntar para a maioria dos nossos jovens, eles não sabem o que é, não sabem quais são as sequelas. E muitos pais também não lembram mais dessas histórias, que a pessoa pode vir a óbito, pode ficar de cadeira de roda, essas sequelas podem ser para o resto da vida. E tem um problema que a gente esquece de informar para a população, é que polio não dá só em criança. Pessoas adultas também podem se infectar e desenvolver as sequelas. Quadro tão grave quanto? Sim. E isso é muito preocupante também, porque a gente não pode deixar com que essas doenças voltem. E aí tem outro problema, que aqui na região norte é um arco, né? Fronteira. Então a gente sabe que esse fluxo migratório entre as fronteiras facilita a introdução dessas doenças. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Por isso que a nossa equipe sempre está realizando busca ativa, como teve agora o caso confirmado de meningite. Nossa equipe já fez o contato na escola, já fez a quimio profilaxia, mas mesmo assim a gente vê que a adesão dos pais de procurar as unidades de saúde para se vacinar ou vacinar o seu filho ainda é muito baixa. Deixa eu aproveitar que você tocou no assunto. Em relação a esse caso de meningite, a criança de 9 anos, esse tipo de meningite dele era aquele tipo bacteriano, não é isso? A última vez que eu tive acesso ao pessoal que me passaram sobre os dados do exame laboratório, a gente não tinha conseguido detectar se era bacteriana ou viral ou causado por outro tipo de micro-organismo. Mas independente se é viral ou bacteriana, todas as formas de meningite são muito graves. Então nós temos que fazer a vacinação, nós temos vacina que protege contra alguns vírus e bactérias que causam poliomielite, nós temos a quimio profilaxia. Então precisamos muito que os pais se conscientizem e que levem seus filhos para vacinar. Porque nós temos vacina disponível, o Ministério manda, nossas unidades estão funcionando. O Leandro, qual é a orientação nesse caso do garotinho de 9 anos que foi confirmado a meningite nele? Qual é a orientação para os coleguinhas, para as famílias dos coleguinhas? A nossa primeira orientação foi, a gente trabalha com vigilância ativa. Então a gente identificou os contatos e a partir desses contatos a gente fez a quimio profilaxia. E aí durante essa quimio profilaxia a gente orienta aos familiares que se tiver algum sintoma, febre, dor de cabeça, diarreia, vômito, procure uma unidade de saúde e informe que teve contato com um paciente que foi positivo. Porque assim a gente consegue avançar nessa triagem e também no diagnóstico. Só para encerrar esse bloco, essa quimio profilaxia nas outras crianças não foi constatado nada? Não. Por enquanto não? Não, nenhum sintoma. No momento não. Que bom. Mas vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já já volta com o Leandro Siqueira, diretor de vigilância em saúde aqui do município de Rio Branco, conversando conosco no Gazeta Entrevista. Obrigado. Obrigado. E aí E aí